Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos desenhar uma oliveira, porque nós estamos estudando no Vem, Segue-me sobre oliveiras. Então, como será que é uma oliveira? Deixa eu ver se eu consigo representar e vocês me falam se o desenho tá legal ou não, tá certo? Hum, não sei não. Não tá parecendo tanto uma oliveira. É, acho que não é assim. Vou começar de novo. Dessa vez eu vou fazer uma árvore diferente. Gente, acho que uma oliveira é mais parecida com esta árvore aqui. O que será que uma oliveira tem de diferente das outras árvores? Ah, tá mais parecida com uma oliveira, eu acho. Hum, mas ainda não tenho certeza. Porque a oliveira, ela não dá maçãs. Essa árvore que eu desenhei aqui, tá cheia de maçãs. Hum, eu adoro maçãs. Deve ser por isso que eu fiz uma árvore de maçã. Mas, não. Uma oliveira é diferente. Não é esse tipo de árvore que eu quero desenhar. Vou tentar uma última vez. Eu não sei se eu vi uma oliveira alguma vez na vida. Hum. Deixa eu ver se eu acho alguma referência, algum desenho ou alguma foto de uma oliveira. Para que então eu possa desenhar corretamente. A oliveira é uma árvore que dá azeitonas. Azeitonas verdes, azeitonas pretas. Tem até azeitonas que são meio roxas e não tem caroço dentro. O caroço é uma coisa que eu não gosto. Mas, a árvore que dá a azeitona, ela realmente é um pouco diferente das árvores que eu desenhei antes. Ela parece meio retorcida. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma oliveira. Será que vai ficar bom essa oliveira? Eu estou tentando agora desenhar uma oliveira. Hum. Uma oliveira parece uma árvore muito antiga. Ela é bem retorcida. Eu acho que ela é capaz de ficar em lugares bem quentes e sobreviver por longo tempo. O que vocês acham? Mas eu adoro a azeitona. Você gosta de azeitona também? Não, do caroço, né? Só da azeitona. Vocês sabiam que a oliveira era uma árvore muito importante no tempo de Jesus Cristo? Até Jesus Cristo realizou a expiação, que é o sacrifício eterno que Ele fez por nós, num lugar que tinha muitas oliveiras. Era chamado Monte das Oliveiras. Eu acho que ele gostava muito dessa árvore. Pronto. Fiz minha oliveira. O que você achou? Gostou? Agora é só pintar. Eu vou pintar esta parte aqui de cima de verde, porque as folhas são verdes. Talvez eu não seja muito bom de pintura. não sei. É um pouco difícil pintar com essa caneta. Eu também não tenho muitas opções de cor. Por exemplo, eu queria marrom para pintar o tronco, mas eu não tenho. Bom, ficou mais ou menos. O que vocês acham? Na alegoria das oliveiras, Zenos, esse é o nome do profeta, ele fala de um lugar chamado Vinha, que é onde se plantava muitas árvores, inclusive oliveiras. E o senhor da vinha, ou seja, o dono daquele lugar, tinha uma oliveira, mas que começou a morrer. Então, o que ele fez foi arrancar pedaços desta oliveira e plantar estes pedaços em outra parte do seu terreno. Ele fez isso para que a árvore pudesse voltar a produzir boas azeitonas, coisas boas que ele ia poder guardar para sempre. Depois de um tempo, essas árvores que estavam separadas, elas também começaram a morrer. Então, ele teve uma ideia, colocar aquelas árvores que estavam separadas junto da árvore principal. E assim, a árvore começou a produzir bons frutos. e eu vou fazer esses frutos de azul. Eu sei, não existe azeitona azul, mas é o meu desenho, então eu vou fazer assim. Só que também tinha azeitonas que não eram muito boas. Eu vou fazer de preto. Aí, o que aconteceu? O dono da vinha, o senhor da vinha, ele falou para os servos dele irem retirando os frutos ruins e guardando os frutos bons. É claro que isso aqui é uma historinha que tem um significado por trás. O dono do terreno é Deus e esta árvore representa nós. Alguns de nós produzem frutos bons, ou seja, são pessoas boas, fazem coisas boas, guardam os mandamentos de Deus. Mas outras pessoas não guardam os mandamentos de Deus, não obedecem a ele, não querem orar, não querem ir na igreja. E essas pessoas que não são boas, que são esses frutos ruins, eles vão ser jogados no fogo. Vou fazer um fogão aqui, para queimar. Eles vão ser destruídos. Mas os frutos que são bons, que eu representei de azul, aqui, eles vão ser guardados, ou seja, vão ser salvos no reino de Deus. Você gostou de aprender da alegoria das oliveiras? Gostou de desenhar uma oliveira junto comigo? Espero que sim. Curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. E depois eu vou voltar com outros desenhos para a gente assistir. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.